Música Agindo a porta lentamente, lado a lado, chamando o seu nome Nunca, 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 abre aquela porta, as coisas vão mudar As de jambas da mão da aranha, procurando sua brisa Logo, logo, você será o próximo A ser pegando a teia Música Ache nossos olhos antes da lua cheia E cuidado para que a melda não te ache Vamos botar no olho e irá te passar o olho E a bruxa irá te comer também Abrindo a porta lentamente, lado a lado, chamando o seu nome Nunca, 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 abre aquela porta, as coisas vão mudar As de jambas da mão da aranha, procurando sua brisa Logo, você será o próximo A ser presa na teia Música 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 Amém.